Ai cachorro Ai cachorro Ai cachorro O que que tu tem ai? Outro Outro Foto Foto O que que tu ta comendo ai? Foto Eu to vendo outro ai na tua mãe Eu to vendo carne Eu to vendo carne Que carne Que carne aonde carne ai? É só o osso É só o osso É só o osso Ta gostoso ta? Ta gostoso ta? Ta gostoso ta? Hum? O que? Ta atirando ainda Por que? Ainda ta atirando É Ta gostoso ta? Vai na Ta Ta Calma ai Calma ai Tais ca